A coletiva de imprensa de hoje apresentou alguns dos principais temas discutidos nessa Assembleia Geral da CNBB. A jornalista Andréa Bonatelli acompanhou. Dom Leomar Brustolin abriu a coletiva de imprensa do segundo dia da 60ª Assembleia Geral da CNBB. O arcebispo de Santa Maria confirmou que as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil estão em processo de elaboração e serão apresentadas em 2025. Dom Leomar destacou os principais temas refletidos pelo episcopado nesta Assembleia para a elaboração das novas diretrizes. O fascínio das novas tecnologias, que tanto aproximam quanto distanciam. Eu dou só um exemplo que os jornalistas é muito tranquilo. O que vai significar o GPT-cheque em termos de transformação das nossas rotinas? O que isso significa também para a fé? Essas coisas que a gente inventa, reinventam a vida da gente. Então, como vai ser? A questão da inteligência artificial e o lugar dela no cotidiano das pessoas? O drama crônico da pobreza e da desigualdade social? O descuido com a casa comum? Tudo isso apela às novas diretrizes. E, sem dúvida, a condição humana atual que perde o sentido de eternidade. Como transmitir a fé às novas gerações? Dom Edmar Peron falou aos jornalistas sobre a terceira edição do Missal Romano. O presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia explicou que esta edição, que foi elaborada em 19 anos, incorpora o dinamismo da Igreja. Quando dizemos novo Missal, não é uma expressão correta, porque o novo Missal realmente foi aquele que Paulo VI, em 1970, promulgou. Então, ele fez uma vez em 70, depois incorporou correções e outros elementos em 1975, e o Papa João Paulo II fez a edição de um novo texto, no ano 2002, e esse texto de 2002 ainda recebeu revisão em 2008. É muito dinâmico. Então, como que a gente deveria se expressar? A tradução brasileira da terceira edição do Missal Romano. Aí a gente fala bem de acordo, porque esse Missal, que a gente diz, não vai mudar o jeito de celebrar, mas vai nos dar palavras mais próximas do latim, que é o texto original da Igreja, da edição típica, assim chamada, e com termos muito apropriados. Dom Pedro Cipollini fez um balanço das atividades da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, da CNBB. A Comissão Episcopal Pastoral da Doutrina da Fé quer ser um serviço aos bispos, ajudando a responder com coragem, formando cristãos adultos na fé, capazes de transmitir esta fé. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.